Amigas de Walter Rosa e Monarco, Tudo Menos Amor, aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio, canal no youtube paulomaciel6, barra, e o facebook, paulo, roberto, paulomaciel da rádio, vamos lá, Tudo Menos Amor, é um samba muito legal, hein? Tudo que quiseres te darei, ó flor, menos meu amor, darei carinho, se tiveres a necessidade, e peço a Deus, para lhe dar, muitas felicidades, infelizmente, só não posso ter-te para mim, Coisas da vida, é mesmo assim, Embora saiba que me tens, tão grande adoração, Eu sigo a ordem, e esta é dada, o meu coração, Nesse romance, existem lances sensacionais, Mas te dar, meu amor, jamais, Mas te dar, meu amor, jamais, A gente ama verdadeiramente, uma vez, Outras são puras fantasias, digo com nitidez, Mais uma história, De linguagens sensíveis e reais, o que quiseres, mas, meu amor, jamais, Tudo que quiseres, te darei, ó flor, Menos meu amor, Menos meu amor, darei carinho, se tiveres, a necessidade, E peço a Deus, para lhe dar, Muita felicidade, infelizmente, Só não posso ter-te para mim, Coisas da vida, é mesmo assim, Embora saiba que me tens, Tão grande adoração, Eu sigo a ordem, E esta é dada, o meu coração, Nesse romance, existem lances sensacionais, Mas te dar, meu amor, jamais, 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 Bonita música, de Walter Rosa e Monarco, Tudo Menos Amor, Aqui do blog repórter paulomacial.blogspot.com Eucky do perchou, Eu creio donde não me a 사iberalista é o material, couple está Omaha sinsinhos e Recarnau, Eu quero dar, meu amor, acuseidade para o resto, 雪ios com claw software, Sombrástica no Unilateral, Eu quero dar, meu amor, Eu vou colocar knees, Olha o negócio,